e meus amigos vou mostrar um vídeo para vocês aqui que tá acontecendo ó os pisos que foi comprado aqui ó meu sobrinho comprou porcelanato aqui ó daqueles barrento mas ele é não puxa tanta água não tem esse negócio de segunda linha esse negócio de ter um preço que se coloca lá já 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 foi feita a reclamação com a loja e a loja falou que é assim mesmo eu piso que vem quebrado é ele não tem que trocar ele eu mais no momento que abriu todas as caixas assim ó tá tudo aqui ainda olha a quantidade de pincelanato aí ó e não é um dois três quatro não ó eu vou voltar aqui ó a casa tá aqui ó já a gente tá esperando fazer o contrapiso mas tem que se resolver isso aí a questão do piso para tá colocando piso para tá ganhando até um charme a mais e já deixando alguma coisa pronta que não adianta o piso tá comprado aqui mas não pode usar e falou que é assim mesmo ó ó eu já trabalhei em residência que se eu encontro isso aqui ou eu coloco um pedacinho desse aqui assim quebrado já manda logo trocar troca aqui ó aqui não não existe cara falou que é assim mesmo ó ó e não é só a coisa não no meio também ó quando abriu já foi já viu já foi na loja comunicou aí falou que era desse jeito aí que não trocava não trocava e a partir de agora que que aconteceu o meu irmão foi na loja e a loja falou que agora quem quiser comprar desse piso tem que assinar um termo de responsabilidade ou seja se o proprietário compra e deixa ali para botar duas semanas depois três dependendo do do tempo do do cara que vai estar lá isso aqui quando ver tiver quebrado já era aí você assina um documento sem saber quando chega aqui uma responsabilidade deles a culpa é sua e aí meu amigo justiça que é o jeito e o cara ó que ó é surreal abre-se aqui e isso aí foi só que a gente abriu e as caixas era assim ó que não tem caixa não tem caixa não tem caixa não tem caixa e detalhe tinha caixa aqui você via nitidamente que foi montada tinha cerâmica cara com cara ah entendi eles organizaram mas não tem senhora de falar que a ponta de o estoque tem que ser uma coisa quebrada que ninguém compra coisa quebrada a mesma coisa você comprar uma coisa de comer estragado fala isso aí é sobra da não ganhando muito peso muito peso aqui ó entendeu isso só o que a gente abriu a gente abriu as crias com as seis caixas é complicado hein gente ó seis caixas muita coisa qual o tamanho dessa noventa acho que essa aqui o 85 por 85 aí ó dá uma marca ó vou botar a marca aqui para vocês dar uma olhadinha aí fica até de vocês só prestar atenção dá uma olhada também ó e não sei se o fabricante paciente é a mesma marca aqui ó meu irmão falou que a marca é até boa então provavelmente isso aqui foi uma transporte que deu errado para ir lá mas eles não querem ficar com prejuízo tá ó aí é o mesmo desse aqui ó não só que esse aqui é outro é da minha marca a marca vai chamar outro modelo viu aí e esse não tá quebrado então provavelmente deve ter sido um transporte ali tá quebrado mas foi eu quebrei na hora de colocar que a gente tá esperando aí foi o burro que quebrou o burro viu aí é mais aí vai trocar entendeu mas é isso aí cara você vai pagar um material que não é barato e aí aí vem tudo quebrado olha a quantidade isso aqui tem quanto de 50 metros vem dizer de 50 metros 30 por cento aí vem com defeito aí 50 metros 30 por cento de feito resumindo tá fazer aterro o terreno tá precisando de aterro e a obra de aterro e parou a obra então é isso aí a dica de hoje é dar uma olhada no material de vocês se não tiver de acordo troca e não assinar termo de responsabilidade que você não tem responsabilidade com material você já tá a responsabilidade sua de pagar pagou tem que estar de acordo entendeu aí ó é a obra do peça que é a obra do pedro a obra do pedro vai ficar parada por um tempo pedro que tá ajudando a gente aí na obra valeu pessoal a dica fica aí muito obrigado tchau tchau fiquem com deus